Saravá Rodrigo, meu nome é Thiago Telles da Conceição, estou aqui no meu altar domiciliar, ali no fundo está o seu eixo do ouro, que tem feito uma grande evolução na minha vida. Gostaria de agradecer por poder participar desse curso e poder compartilhar com você da sua experiência e poder melhorar como ser humano. Eu sou de Curitiba, Paraná, eu estive há quatro anos num terreiro, infelizmente saí por problemas pessoais e gostaria de agradecer porque esses quatro anos onde eu vivi lá, eu não tenho aprendido tanto como eu tenho aprendido com o eixo do ouro, com a plataforma da Umbanda EAD. Quero falar que não é fácil aplicar no dia a dia, em nossas vidas, esses ensinamentos, não é simples, é bem complicado, mas eu juro que estou tentando, estou vendo muitos resultados positivos na minha vida. Hoje eu estou sem um terreiro, mas eu continuo fazendo as minhas oferendas, as minhas firmezas em casa e continuo fazendo a minha parte espiritual para que eles também possam fazer a parte deles na minha vida. Obrigado, gostaria de dizer que quero sim muito receber esse material, esse ponto de firmeza do eixo do ouro, eu acho que agreguem muito e quero até agradecer, obrigado por proporcionar aí essa grande mudança na minha vida. Eu tinha uma mágoa do meu pai de 34 anos que eu não aceitava perdoá-lo e depois do curso eu comecei a trabalhar mais o perdão, consegui perdoar o meu pai e diversas outras pessoas, então para mim foi extremamente e tem sido muito, muito positivo na minha vida. Mojo Baixo, Mojo Baixo do Ouro, Pombagira do Ouro, Aieie, Mamãe Oxum e Saravá Rodrigo. Obrigado, fica com Deus aí meu irmão. Obrigado. Obrigado.